Era um argumento que favorecia os quatro? Irmão, aí divide a opinião. Não é nada confortável. Não é nada confortável. O único argumento... Não era confortável, a gente tinha que achar um critério, irmão. Então, o único critério que favorece os quatro? Que loucura. Então, me fala o que você queria que fizesse. O argumento é, irmão. A gente vai botar quem não foi no paredão pela última vez? Esse é o argumento? Não, não. A última pessoa teve chance de sair. Me fala o que era pra ter feito, então. Arthur, me fala, então, o que era pra ter feito. Era pra ter feito, então, isso. Não é quem foi no paredão? Então, é um paredão, mano. Paredão falso é um paredão, mano. Vambora, segue o jogo, pô. Irmão, do nada tudo pi... Tu tá p***ing do nada? Eu tô p***ing com a gente o dia inteiro. Do nada tudo pirou, mano. É porque vocês estão entrando num mérito. E tá p***ing pra mim. Eu quero p***ing. Quer brigar? Estão entrando num mérito. Tu quer discutir? Eu já falei, mano. Tipo, tá tudo bem. Teu paredão valeu? Valeu, então. Tá tudo certo. A gente no chão lá falou mesmo. Desculpa, então vamos seguir do jeito que é bom. Tá tudo certo. Vambora. Então, mas o assunto não aconteceu. Fui eu que levantei o assunto de novo. 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 Você não usou um argumento lá dentro do negócio e depois não usou um outro fora? Que argumento? Você usou argumento lá dentro da... Óbvio, eu não participei do combinado de vocês. Depois fora tu usou outro. Óbvio, eu não participei do combinado de vocês, irmão. Então, tu não usou? É muito nicho. É só quando você chegar lá e você assistir, você vai ver a minha cara, p***e Deus, de como eu não sabia do combinado de vocês. É simples assim, irmão. E na hora que eu cheguei aqui... Quanto você passou das nossas conversas? Quanto você esteve com a gente? Ué, então pronto. Só dormiu, irmão. Então como é que você disse que eu sabia, p***e? Tu sei, meu irmão. Estou escutindo que falavam com você, eu fui lá falei. Chega, chega, chega. Qual foi a parte, irmão? Qual foi a parte que você falou que eu partiu do combinado? Desculpe, desculpe. Qual foi a parte, p***e? Porque várias vezes você estava conversando com a gente. Se eu não estava, eu não combinei, p***e. É isso, p***e. Tá, já fui. Eu não combinei um bagulho que eu não combinei. Desculpa, Antônio. A gente usou esse argumento, tal, não sei o que. Vocês falaram que eu sabia, que foi combinado comigo. Não foi, irmão. Se foi, eu falei, desculpa. Se de alguma forma eu te magoei, vamos seguir daqui pra frente, de um jeito que a gente vai estar te apoiando. É isso, irmão. P***e. Agora chegou aqui falando, né, meu irmão? É isso. Minha opinião não mudou, cara. Olhando p***e, falando com os outros. A gente estava conversando de boa, rindo. Então? Do lado, tu começou a olhar p***e. Irmão, é isso. P***e, você também começou a falar, p***e. Só fui seguindo. Porque foi o jeito que começou a olhar pra mim, mano. P***e, fui eu, fui eu. P***e, fui eu, fui eu. É isso que é para tu. Às vezes que é para tu. Não é do teu jeito. Não funciona, tá? Fui eu, fui eu. Só funciona quando é. Então é isso aí, galera. Você que está chegando agora que é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.